Ah meu deus, cabelo vai morder Ô Nino Neto Vem de uns kits aí nos pneus Vamo aí, apedinho Para com isso aí, gente boa Bilão, tô pegando fogo, Bilão Eu também tô pegando Saiu, sai Raquel Tô sem graça Para com isso, cara Para com isso, cara Para com isso O que aconteceu aqui? Ah, é o gente boa aí Fala aí É o extraterrestre, é o extraterrestre Tá bravo Tem o que é aqui, maluco Vai ô Ah ô ô ô, não para com essas graças aí tio Ah é Cara, cara chato mano E quem é que tá aqui? Mano, ele tá botando fogo em nós aqui Ah mano, ele tá botando fogo aí, pô Você é hack, mano Terrorista É o ET, é o helenismo Mano Mano, não é esse Cadê ali? Não, mano Oi? Não, sou eu não, cara Não é o do UNO, não Mandrake Não, cara Sou eu não Sou a DM, relaxe Não, não O do UNO lá, ó Não é o do UNO ali, não Não, não, peraí que a gente tá vendo isso aqui Peraí, relaxe aí Vambora Ah, ele teve fogo na minha viatura, mano Botaram Corraram Caramba, não peguei fogo você não, mano Eu peguei sim, eu saí correndo Eu saí correndo Eu saí correndo Eu saí correndo, cara Eu saí correndo, cara Tem, tem, tem Ah, ele bota fogo, mas bota a cara, né Tá bem aqui, né Tá bem aqui, né Oi Ah, beleza Bom, se a humanidade puder adiantar Ah, mano, sabe como ele tá? Ele tá editou? Ele tá dinoclipe Sim Ele tá dinoclipe Tem um aqui, tem um aqui, ó Olha lá, ó É terrorista, é terrorista Não, o Fidelis não tá de hacking não, mano É meu amigo Consegue subir aí, Otaku? Eu vou subir, o Fidelis é meu amigo Por favor Ixi, galera, maneiro o Fidelis O Fidelis Ajuda, Mac Olha aqui, Otaku Oi Não, não Olha aqui, ó Queria descompartilhar a tela O Fidelis Não É que é assim ó Olha lá logo Ele tá pegando em dia 18 18 72 Tá vendo? 18 72 Por isso que não achou que era que era não Não Pidelis não Caralho, pera então Mas eu tô botando fogo aqui na mecânica. Vou mais baixar daquele jeito que você falou lá. Do que? Do Clips. Do Clips. Que você falou. Tenta alguém morrer ali, ó. Ah, arada, ele tá botando fogo lá, né? Dá pra morrer na explosão? Tá morrendo fogo aqui, ó. Cara, não é o Fidelis não, rapaziada. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Eu acho que é esse cara aqui, ó. É meio do fogo, velho. Esse tá claro. De laranja aqui, ó. É... Bane ele aí, ó. Vou quicar ele, ó. Vou quicar ele. 90, 90, 86. 90, 86. 90, 86, ó. Deparando aqui, ele pode ir tirando a gente. Pronto, já bani ele aqui, já. Deixa eu ver se vai parar. Era aí o cara aqui mesmo, parou. Pegou ele. Ó, desculpa atrapalhar a sua live aí, Otan. Não, não, de boa. É que não... Pegou o cara. Não tá nem o Dan, nem o Israel aqui, pô. Olha ele lá, o Vitão Bala, ó. 98,6. Ele tá lá no suporte, lá, ó. É o que foi banido agora, ó. Quer subir ele? Puxa em outra sala, lá, ô Mandraken. Mano, Fidelis, não sabia que era você, mano. Ah, é foda, né, mano? É, foi mal, Fidelis. Minha vida de hack é foda. É, foi mal, Fidelis. Fidelis, Fidelis. Na bloca, tava no 3D, entendeu? Na loca, eu acertei. Sabe o que foi, mano? Na hora que ele chegou, a gente começou... Não, não é ele não, não é ele não. Já tem essa explosão aqui de novo. Fidelis, a gente confundiu o 3D. Na loca.